Sobremesa cremosão de flocos, esse é o doce mais fácil, rápido e prático que eu já fiz. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Vamos começar aqui hidratando duas gelatinas no sabor maracujá. Aqui eu tenho duas xícaras de água fervendo, tá bom? Dá aproximadamente 400 ml de água. Você vai misturar até dissolver muito bem essa gelatina. Aproveita e me conta, qual é o sabor de gelatina preferido para você? O meu é o de maracujá. Agora eu acrescentei uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite. Se você preferir, pode fazer esse processo aqui também no liquidificador. Mas dá para fazer na mão assim como eu estou fazendo. É só misturar muito bem até ficar homogêneo. Agora vem a vez dos nossos flocos. Que aqui eu ralei 150 gramas de chocolate ao leite. Mas também pode ser o chocolate meio amargo que vai ficar uma delícia, tá? É só você pegar a barra do chocolate e picar ou ralar, tá bom? Pode usar chocolate granulado também, se você preferir. Agora eu estou aqui untando uma forma de pudim. Gente, não precisa ser aquela forma de silicone. Se você passar o óleo assim, ó, bastante, tira o excesso do óleo e depois é só a gente colocar a nossa sobremesa. Não vai grudar, pode confiar na Gi, tá bom? Agora eu coloquei aqui o meu doce e vou levar para a geladeira por pelo menos 5 horas. Ou até você perceber que ele está assim, ó, bem firminho. Põe aí nos comentários quem viu a formiguinha passando ali atrás, gente. Que é aqui em casa, está cheio de formiga. Eu não posso, não pode ver um doce que aparece uma aí no vídeo. Agora, gente, tá vendo? Eu soltei as laterais aqui na minha forma e ele automaticamente já sai. Muito fácil, gente. Ele escorre. Olha que doce lindo que fica. Aí eu separei um pouquinho mais da raspinha do chocolate e coloquei aqui por cima para ele ficar mais bonito ainda. Que quanto mais bonito, mais vontade dá da gente comer, né? E olha que coisa linda. Uma sobremesa fácil, diferente, com sabor maravilhoso, porque o maracujá combina super bem com chocolate. E você? Qual sabor dessa sobremesa você vai fazer? Morango também fica muito gostoso. Ele fica com uma cor linda, olha só. Imagine esse doce na sua mesa de domingo. Gostou? Marca alguém aqui nos comentários para fazer essa sobremesa deliciosa para você. Curte o vídeo, aproveita e me segue. Um grande beijo da Gi. Tchau, tchau.